Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Adriane é minha O maior som da terra, vamos lá Eu me descer, eu me descer E eu me descer a terra, chega de euforia para dexorde de mim Hoje alguém é queira onde eu precisar Eu me descer, eu me descer, eu me descer Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!